Fala galera, tudo bem com vocês? O dia tá lindo, então bora dar um olho de Opala Hoje nós não vamos de Estrinha e já pedi pro meu marido esquentar o Opala pra mim Então partiu Ó galera, hoje o evento vai ser no Shopping Moca Já tem uns carrinhos aqui super legais, ó, estamos chegando juntos Esse Shopping é bem perto da minha casa, então não tinha como não vir Ai que da hora Tem que ver, aqui é o Opala, dá a volta Bom pessoal, já chegamos aqui no Shopping Moca e tem evento todo mês E o que eu acho legal desse evento é que tem vários carros super raros, super diferentes E pra todos os gostos, né? Então eu vou tentar mostrar um pouquinho dos carros pra vocês Infelizmente não consegui parar lá atrás junto com os outros Opalas Mas parei com a C10, então tá tudo certo E é isso, então bora lá conhecer o evento Ó gente, parei aqui, perto das... Capô, não? E os Opalas estão ali E tá lotado, gente, esse evento acompanha a página do Shopping Que eles sempre divulgam as datas dos eventos E fica a dica pra vocês Olha que lindo é esse, gente E tá um dia lindo Impossível eu não dar uma passadinha aqui pra conhecer o evento Gente, coisa mais linda Gente, tá vendendo essa belezura aqui, não tá tão caro não É que eu não dou conta nem de arrumar meu filho aqui Quem dirá é arrumar outros carros Fechou Acho que coisa mais linda Gente, essa daqui, ó É o primo rico do meu carro Que coisa mais linda Fica show, né? Teto de vinil Aranha, bronze, metálico Pecado Gente, que coisa mais linda Nossa, eu nunca tinha visto essa cor Provavelmente o cara que escolheu, né? Ficou super diferente As rodinhas do Fiat 500 Ai, que fofucho, meu Tentei mostrar pra vocês mais ou menos um pouco de cada carro, gente Mas tem muito carro legal Muito carro super diferenciado Super raro de você ver E parece que esse evento aqui acontece no Shopping Moca Todo terceiro domingo do mês Então fiquem atentos nas próximas datas de evento É só trazer 2kg de alimento não preçível E aí você não precisa pagar estacionamento E é isso, gente Incrível Eu tô, assim, muito encantada Fazia muitos anos que eu não vinha E tô, assim, maravilhada com as joias Bom, gente O evento foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo rápido Um vídeo breve Mas é só pra vocês matarem a saudade do Opalão E depois venho contar pra vocês O que a gente fez no carro O que precisa ser feito ainda Sempre tem coisa pra fazer, não é mesmo? Mas é isso Obrigada por assistirem o vídeo Beijo e até o próximo Tchau Tchau